As coisas vulgais que há na vida Há gente que fica na história, da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ao ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá A chuva ouviu e calou o meu segredo a cidade E eis que ela bate no ver, trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá A chuva ouviu e calou o meu segredo a cidade E eis que ela bate no ver, trazendo a saudade E eis que ela bate no ver, trazendo a saudade A chuva ouviu e calou o meu segredo a cidade A chuva ouviu e calou o meu segredo a cidade